Boa noite, professores e estudantes. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Projeto de Vida. E hoje eu tenho uma participação aqui muito, muito especial, que é a professora Louise. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Luanda. Olá, estudantes da segunda série, professores. Sejam bem-vindos a essa aula. Estou muito contente de estar aqui. Estou matando a saudade de dar aula de Projeto de Vida. Eu cheguei a pegar um pouquinho em 2020. Estamos aí. Vamos para a aula, não é, Pro? Eu que estou feliz em tê-la aqui com a gente. Eu sei que é quase um intensivão, que você estava dando aula agora há pouco de História. E ela correu para participar dessa aula, até porque ela tem muito a contribuir. e compartilhar a história dela de Projeto de Vida, já que ela tem essa experiência. Então, vamos para a aula. Observe aí na tela quais são as competências e o objetivo. O objetivo é descobrir os nossos superpoderes. E as competências socioemocionais em foco são tolerância ao estresse, assertividade, persistência, imaginação criativa e confiança. E para a gente começar a nossa aula, vocês sabem que a gente sempre traz aqui uma mensagem inicial que diz lá. O tempo é o melhor professor. Mesmo que você não faça as melhores perguntas, ele lhe dará as melhores respostas. De um autor desconhecido. O que essa mensagem nos traz em relação ao tempo? Será que o tempo sempre traz todas as respostas? Normalmente, sim. Eu costumo dizer que o tempo impede que as coisas sejam dadas tudo de uma vez, já que o tempo acaba impedindo. Muitas vezes a gente quer que as coisas aconteçam rápido, principalmente os nossos projetos, os nossos planos. E ele vai dosando o momento daquilo acontecer. É quase que uma elaboração, um progresso mesmo. E, além disso, o tempo mexe com a gente. Muitas vezes a gente se propõe a fazer alguma coisa, ou mesmo um projeto, ou mesmo se a gente pensar nos nossos relacionamentos, a gente muda de acordo com o tempo. Muitas vezes até para melhor ou não. E a gente fala muito aqui que o projeto de vida não é permanente, que vem de encontro até essa frase. A gente pode mudar no decorrer, conforme a gente vai caminhando passo a passo para alcançá-lo. E vamos ao tema, literalmente, da nossa aula, que é superpoder. Eu vou até aproveitar e perguntar aqui para a Louise se ela já pensou em ter um superpoder. Olha, o meu poder que eu gostaria de ter, o superpoder, é o poder da paciência. Paciência. Essa frase inicial me despertou uma coisa, porque acho que é um grande aprendizado para mim, que é confiar no tempo. Então, acho que essa confiança no tempo, ter paciência, que as coisas vão num progresso, como a professora Luanda disse, é um poder que eu não tenho. Eu gostaria de ter o superpoder da paciência. Acho que muita gente. Ainda mais quando a gente fica ansiosa para as coisas acontecerem. Exatamente. E o ano de 2020 mostrou para a gente que não dá para se acomodar em conforto nenhum. Não dá para construir zonas de conforto, professora Luanda, porque tudo muda muito rapidamente. Como você pontuou, aquele plano que a gente tinha, vem uma circunstância maior e coloca tudo de cabeça para baixo. Então, essa questão da paciência é muito importante. Exatamente. Então, a gente já aproveita para convidar os alunos a acompanharem a leitura ali na tela. Observem lá. Provavelmente, em algum momento da sua vida, você já imaginou como seria se tivesse superpoderes. Ser invisível, ter a força de um gigante, correr mais rápido que o vento ou conseguir ler mentes, são poderes que vemos nos filmes de super-heróis. Eu mesmo, se eu pudesse, gostaria de poder ocupar dois lugares ao mesmo tempo. Nem sei se isso é um superpoder, mas gostaria, principalmente, quando a gente é mulher e trabalha fora, eu poderia poder me dedicar mais à minha casa e mais ao trabalho. Acho que seria um superpoder, não sei. Com certeza. É um superpoder que acho que muita mulher tem no Brasil. A gente tem esse superpoder. A gente já tem. É verdade. E aí a gente convida vocês a participarem pelo chat na nossa primeira pergunta. Se você pudesse escolher ter um superpoder, qual seria? Então escrevam aí para a gente dois minutos, que a professora Lu, a Luísa, está acompanhando aqui as respostas. A gente já volta. E aí Tchau. 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 Eu recebi a sua mensagem, a tarefa da aluna, e assim que a gente puder, a gente vai compartilhar aqui em uma das nossas aulas. Então, continuando, observe aí na tela, por favor. Saindo do mundo da imaginação e dos superpoderes, saiba que você tem os seus próprios poderes. Isso quer dizer que você tem qualidades e valores que o tornam ou a tornam o único ou única e especial. Ninguém no mundo é igual a você. Para pensar e compreender quais são os seus superpoderes, é preciso pensar sobre si mesmo. A professora Luiz tinha falado aqui que a gente tem muitas mulheres que têm esse superpoder de estar em vários lugares ao mesmo tempo. E quando a gente fala superpoder, obviamente é uma metáfora, a gente se refere às nossas qualidades, aos nossos valores. Ninguém é igual a ninguém. E eu garanto que cada um de nós tem um superpoder, no sentido de uma qualidade que não se compara ao outro. Muitas vezes a gente fica se comparando uns aos outros, principalmente os nossos adolescentes, e a gente deixa de ver essa qualidade que a gente tem. E que vem de encontro a uma outra competência socioemocional, que é o autoconhecimento que a gente tem falado bastante aqui nas nossas aulas. Então, prosseguindo, já que eu falei em autoconhecimento, observe aí na tela a nossa segunda tarefa. Ali está cinco minutos, obviamente não tem como a gente dar esse tempo aqui na televisão e no aplicativo, mas a ideia é que os professores possam fazê-lo depois, fazê-la, no caso, a tarefa, depois com os alunos, nem que seja numa roda de conversa virtual, já que vocês, professores, têm muito mais acesso aos alunos do que a gente. Diz lá, para descobrir mais sobre suas qualidades, faça esse rápido exercício. Em cinco minutos, preencha a tabela a seguir. Se precisar, copie no seu diário, o Diário de Práticas e Vivências, que é o caderno que a gente falou na aula da semana passada, e adicione mais linhas. Aí está lá, eu sou bom em, eu preciso aprender a, eu tenho medo de, eu me animo quando, eu não gosto de. Eu vou aproveitar que eu tenho a participação aqui da Louise e vou fazer essa atividade com ela, para ficar como exemplo. A gente não vai dar tempo para vocês fazerem pelo chat, porque um minuto é impossível fazer, mas, como eu disse, fica aí a sugestão para que depois vocês façam com os alunos. Então, vamos lá, professora. Eu sou bom em? Organizar. Eu sou boa com organização, sou organizada. Isso é verdade. Eu preciso aprender a? Ter paciência. Com certeza, ser mais paciente, mais resiliente. Eu acho que você calma. Olha, às vezes dá uns cinco minutos. É que a ansiedade, ela é silenciosa. É verdade. Mas eu sou bem paciente. Eu tenho medo de? Medo. Olha, eu diria que, às vezes, até da gente mesma. Medo de mim mesma. Essa impaciência, insegurança. Acho que é a coisa da autossabotagem. É uma coisa que a gente tem que ficar de olho. É bom ter medo, porque o medo dá um alerta para a gente. É verdade. E eu não gosto de? Eu não gosto... Eu acho que eu não gosto de falta de objetividade. Eu gosto de objetividade. Quando tem muito rodeio, aí a paciência não tem, já não tem. Aí eu fico, vamos, vamos. Então, eu não gosto de falta de objetividade. E tem a ver com a organização. Porque se não tem objetividade, está tudo desorganizado. Desorganizado. Exatamente. E a gente não consegue caminhar com as coisas. Vocês viram que a gente fez aqui os professores. E depois os próprios alunos podem fazer uns com os outros. A gente vai seguir, até porque o nosso tempo é curto. Diz lá. Vimos que um dos superpoderes é o autoconhecimento. Por que autoconhecer-se é tão importante em nossa vida? Porque o autoconhecimento nos liberta das comparações, fortalece a nossa autoestima, nos faz descobrir nossas habilidades, fragilidades, potencialidades, enfim, nos engrandece como pessoas. A gente tem um pequeno vídeo agora, que eu vou pedir para a produção passar, e depois a gente faz o comentário em cima do vídeo. Vamos lá? O que? Exatamente. Conhecer as minhas habilidades, conhecer as minhas limitações, compreender quais são as suas motivações. Por que você faz o que você faz? O que te motiva a fazer as coisas da maneira como você faz? Quais são as emoções mais significativas para você? Conhecer aí também a sua linguagem do amor. Como que essas emoções funcionam dentro de você? Às vezes, diante de uma mesma situação de frustração, um fica com raiva, o outro fica triste. Como que as coisas funcionam para você? A gente precisa conhecer as nossas emoções, o que que gera essas emoções em mim, mas compreender também que eu sou um ser único, e precioso, independente de quais são as minhas habilidades, os meus conhecimentos, as minhas limitações, as minhas fraquezas, independente de qualquer coisa. Eu sou único, ninguém é igual a mim. Isso significa dizer que ninguém tem algumas coisas boas que eu tenho, e ninguém tem algumas coisas ruins que eu tenho também. Só que é isso que me faz especial. Justamente isso que me torna especial. Se todo mundo fosse igual, qual ia ser a coisa especial? Em cada um nada, né? Então, é justamente essas minhas diferenças que me tornam especial, e eu preciso me valorizar. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, a gente também precisa falar de autovalorização. Esse é um ponto extremamente importante para a autoestima. A autovalorização, ela está profundamente ligada com a autoestima, faz sentido isso? Quando, então, eu falo que eu me conheço, e eu me valorizo, eu sei quais são as minhas qualidades, eu sei quais são os meus valores pessoais, eu sei que eu tenho como valor, por exemplo, a honestidade, e se alguém vier falar que eu fiz alguma coisa desonesta, eu vou simplesmente virar para essa pessoa e falar assim, não, você está enganado. Eu tenho a honestidade como um valor meu, não fiz, ou pode ser que eu até tenha sido desonesta, mas não intencionalmente, né? Nem percebi que eu fiz aquilo, de repente. Porque se eu sei quem eu sou, ninguém pode chegar para mim e dizer o contrário. Autoconfiança. Autoconfiança. E autoestima também, né? Porque quando a gente sabe quem a gente é, a nossa história, os nossos valores, as nossas crenças, a gente deixa de ser manipulado pelo outro, porque é muito comum os adolescentes, uns se compararem aos outros e quererem, até porque eles normalmente têm grupos, então eles criam uma identidade, e não há problema nenhum em eles terem essa identidade, esses grupos, mas é muito importante a gente saber o que a gente gosta, o que eu aceito, o que eu deixo de aceitar, o que eu devo falar não, o que eu devo falar sim, porque ainda mais nessa fase, que a gente fica inseguro, se comparamos aos outros, então o que a Alessandra, a Alessandra é a palestrante do vídeo, falou, é que quando eu sei quem eu sou, embora a vida inteira a gente passe por essa descoberta, não é assim, vou me olhar no espelho hoje, vou falar, a Luanda é tal, a gente vive num processo de mudança, num processo temporal mesmo, então a gente vai se descobrindo no decorrer da vida, mas esse autoconhecimento, esse descobrimento de si próprio, nos dá segurança para a gente aceitar certas coisas, e falar não para outras coisas, enfim. É isso mesmo, e às vezes o processo, professora Luanda, do autoconhecimento não é fácil, porque às vezes a gente descobre, como a palestrante falou, coisas não tão boas sobre a gente, mas isso vai nos servir de guia para a gente atuar na vida, a gente consegue fazer escolhas melhores a partir daquilo que a gente sabe sobre nós mesmos, é importante que nós primeiro nos aceitemos, sem buscar no outro a aprovação, que essa também é uma característica comum aos adolescentes que estão ali formando a sua personalidade, essa coisa do gregário e de querer pertencer a algum lugar, mas a gente tem que se pertencer em primeiro lugar. Exatamente, perfeito. Vamos continuar aqui, nomeando os sentimentos. Será que é fácil a gente dar nomes aos nossos sentimentos? Nem sempre a gente consegue dizer, nem para si, e às vezes nem para o outro que a gente está sentindo. Então diz lá. Você já reparou que às vezes conseguimos contar histórias em que usamos algumas dessas competências, mas não encontramos a palavra exata para dizer o seu nome? Por exemplo, como chamar aquilo que nos fez ter coragem para conversar pela primeira vez com outro ou outra estudante que não conhecíamos no começo do ano? Ou como se referir ao que não deixou você desistir de tentar passar de fase no videogame, mesmo depois de ter perdido, muitas vezes seguidas? Então, observem que são exemplos banais, e muitas vezes a gente não consegue dar nome, parece que há uma confusão dentro da gente. Isso acontece quando a gente está apaixonado, a gente não consegue descrever o que está sentindo, isso acontece quando a gente perde uma pessoa muito querida, a questão do luto, da dor. Em resumo, acontece naquelas alegrias e tristezas profundas que a gente tenta colocar em palavras o que a gente está sentindo e a gente não consegue, nem a gente consegue, nem o outro. Então, é muito importante para o autoconhecimento a gente tentar dar nomes a esses sentimentos, embora nem sempre seja possível. Continuando ali na tela. Para ajudá-lo nessa missão, com o seu professor e professora, aliás, o seu professor e professora vai espalhar pela sala tarjetas de cores diferentes. Nas tarjetas, que podem ser post-it, no caso, de uma cor, você encontrará o nome de competências. Nas de outra cor, estão as descrições dessas palavras. A sua tarefa e de seus colegas é fazer uma conexão entre os nomes das competências e suas explicações. Assim que formarem todos os pares de tarjetas e discutirem com o seu professor ou professora, criem um mural em um lugar bem visível na sala. Como o professor ou a professora contou para vocês, ao longo deste ano, a ideia é que vocês desenvolvam mais cada um desses poderes. Obviamente, a gente sabe que a gente está fazendo um rodízio nas escolas. Essa é uma sugestão de uma atividade que, inclusive, está lá no caderno do aluno, se não me engano, está a página ali, 264. É uma dinâmica. A gente sabe que é muito importante a gente falar de atividades mão na massa e projetos de vida. Isso é muito importante, essa dinâmica, de, principalmente, se a gente pensar, não agora, mas no mundo ideal, pós-vacina, pós-coronavírus, deles fazerem essa atividade para eles conseguirem dar nome ao que é ser intolerante, o que é ser assertivo. A gente sabe que os adolescentes normalmente falam gritando, um não escuta o outro. Então, ele vai procurar saber o que é assertividade, o que é empatia. É uma dinâmica que a gente espalha esses papéis coloridos com o nome da competência. Então, empatia, assertividade, abertura ao novo, curiosidade, etc., etc. E tem um significado, porque muitas vezes a gente fala tanto em empatia, em curiosidade para aprender, e muitas outras competências socioemocionais, e a gente não consegue dizer em poucas palavras o que elas são. Então, fica aí a sugestão para quando possível. Eu acredito que essa dinâmica não dê para fazer virtualmente, mas quando possível, já que está no caderno do aluno, fica aí para os professores. Inclusive, observem agora na tela, que eu coloquei ali uma explicação que diz lá, assim que informarem todos os pares de tarjetas e discutirem com os seus professores, criem um mural num lugar bem visível na sala. Qual é a importância desse mural? Inclusive, a gente falou de uma dinâmica muito parecida no acolhimento, não foi, Luísa? Foi aquela da colcha de retalhos, onde os estudantes, através de emojis, eles colocaram ali as emoções que eles tinham em relação ao passado, presente e futuro, mas dá para fazer com outras temáticas. E aí, pelas cores, a gente vai dando mapeamento para esses sentimentos que a gente tem e que a gente às vezes quer melhorar ou cultivar em nós. Exatamente. Para quem não viu a aula do acolhimento, inclusive a professora Luísa deu uma das aulas, fica a sugestão depois de eles olharem no canal do Centro de Mídias, que mostra... É paralelo, não é igual a dinâmica, mas é bem parecida. E a gente teve, principalmente nas redes sociais, alguns alunos e professores mostrando como eles fizeram essa dinâmica. Então, prosseguindo aqui, a gente pede para vocês participarem, principalmente os professores. Ali eu coloquei meu e-mail, inclusive, a professora que eu citei hoje, que é a professora Tamires, ela me mandou o material por e-mail, mas agora a gente tem uma página no Instagram que vocês podem marcar as atividades dos alunos. A página é Projeto de Vida CMSP. Projeto de Vida CMSP. E, por último, tem uma mensagem inicial, inicial não, perdão, é uma mensagem final, que, inclusive, eu falei essa mensagem na última aula, e eu gostaria de hoje falar uma outra mensagem final que tem a ver com a nossa situação, com o momento que a gente está vivendo. Não que essa frase não tenha a ver com o momento que a gente está vivendo, mas essa que eu vou ler aqui para vocês nos faz pensar sobre hoje, principalmente, que diz lá. Não sou nem otimista, nem pessimista. Os otimistas são ingênuos e os pessimistas amargos. Sou realista, esperançoso. Ariano, sua suna. Então, a frase diz o quê? Acho que nem preciso explicar, porque, normalmente, tem coisas que a gente nem precisa descrever. O realista, esperançoso, ele confia no tempo. Ele não se descola do tempo, mas ele confia. É bem bonita essa frase. Às vezes, a gente acha que esse momento que a gente está vivendo não vai passar nunca. Não dá essa sensação? Dá, dá essa sensação. Então, a gente não pode ser nem ingênuo, e também não pode ser uma pessoa amarga, achando que nunca vai passar. A gente tem que ser um realista, esperançoso. Luiza, muito, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui na aula de Projeto de Vida, falar um pouquinho de mim, mas é importante para o estudante se identificar. Todo mundo passa pelas mesmas coisas. Obrigada, professora, pelo convite. Volte sempre. Pode deixar. Eu agradeço a participação de vocês. Um grande beijo e uma boa noite. Um grande beijo e 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 um